Olá, eu sou o William Assunção. Vamos para a meditação de hoje, do dia 14 de setembro, que tem por título Vitória Final. O texto bíblico se encontra em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo, ocorreu um fato inusitado em 2019 que deixou os espectadores com um misto de surpresa e espanto. Um rapaz de apenas 19 anos, Jacob Kiplimo, de Uganda, vencia a prova com uma segura distância do segundo colocado Kibuot Kandye, do Quênia. O narrador que acompanhava o evento descrevia eufórico a vitória que se desenhava. O recorde, que perdurava desde 1995, seria quebrado com o desempenho daquele incrível atleta. A alguns passos do fim da prova, o locutor repetia eufórico, ele vai bater o recorde, até que um impensável aconteceu. No último momento, quando faltavam não mais que alguns metros para atingir a fita, numa arrancada impossível, o segundo colocado ultrapassou aquele que se projetava como o grande vencedor. Para a surpresa de todos, ele rompeu a fita antes de ser oponente e sagrou-se campeão. Assim são as surpresas da vida. Na jornada espiritual, o mesmo pode ocorrer. A Bíblia relata diversas histórias de pessoas que se esforçaram durante toda a vida para fazer o que é correto e deixar um bom exemplo. Em sua corrida com Deus, eles se posicionaram ao lado do que é justo e puro, sacrificaram seus desejos, popularidade e conforto e enfrentaram a oposição daqueles que discordavam deles. Entretanto, quando menos esperavam, perderam o foco e o inimigo se aproveitou para lhe roubar o prêmio tão almejado. O livro de 1º Reis conta a trágica história de um profeta, descrito como um homem de Deus, que foi enviado pelo Senhor para transmitir uma mensagem ao rei Jeroboão. Deus ordenara que após transmitir a mensagem, ele não comesse, não bebesse, nem voltasse pelo mesmo caminho. No entanto, nos últimos instantes de sua vida, o profeta desobedeceu a ordem divina e acabou pagando o preço. Episódios como esse nos ensinam que precisamos manter a vigilância constantemente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estarem em pé diante do Filho do Homem. Por isso, não se distraia. Corra até o fim.